Oh, linda rosa, misteriosa criatura Te vejo assim sem armadura Minha alma é tua E você vê, é faz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser o seu bom menino Vem me amar, me guarde ser Divina rosa, misteriosa criatura Te vejo assim sem armadura Minha alma é tua E você vê, é faz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser o seu bom menino Vem me amar, me guarde ser Eu tô no balanço das ondas Tô no navio Olha, eu tô em pleno deserto Sentindo frio É que eu tô saindo pra fora Pra entrar pra dentro Peco na ortografia Mais sagrado sentimento Eu tô embaixo do teto Eu tô na laje Já não sei dizer Fantasia ou realidade Toda vez que subo pra cima Desço pra baixo Peco na ortografia Mas sei quem você eu me acho Te vejo assim sem armadura Minha alma é tua E você vê, é faz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser o seu bom menino Vem me amar, me guarde ser Divina rosa, misteriosa criatura Divina rosa, misteriosa criatura Te vejo assim sem armadura Minha alma é tua E você vê, é faz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser o seu bom menino Vem me amar, me guarde ser Eu tô no balanço das ondas Tô no navio Olha, eu tô em pleno deserto Sentindo frio É que eu tô saindo pra fora Pra entrar pra dentro Peco na ortografia Mais sagrado sentimento Eu tô embaixo do teto Eu tô na laje Já não sei dizer Fantasia ou realidade Toda vez que subo pra cima Desço pra baixo Peco na ortografia Mas sei quem você eu me acho Divina rosa, misteriosa criatura Te vejo assim sem armadura Minha alma é tua E você vê, é faz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser o seu bom menino Vem me amar, me guarde ser Divina rosa Divina rosa